O Gazeta Esporte está de volta, muito obrigado pela sua audiência e continue ligado no programa e no próximo bloco vou sortear dois ingressos para o stand-up com o Rafael Cortez que acontece neste domingo às 8 da noite no Teatro da Faal. Rafael Cortez, ECQC, estreia um novo programa na TV Record em dezembro. O Murissa será um dos protagonistas da família Trapo, uma das novidades da Record para este tipo indiano. Você não pode perder daqui a pouco os sorteios dos ingressos. E agora vamos falar de handebol. Os favoritos ao título do campeonato estadual estrearam com vitória. A BB e Atlético Acreano não encontraram dificuldade para vencer seus adversários. Vamos acompanhar. Oito equipes masculinas e seis femininas participam do campeonato estadual de handebol que começou no último sábado. Na abertura do evento, dois duelos movimentaram o primeiro dia de jogos. As partidas foram disputadas na quadra da escola Diogo Feijó. O primeiro confronto foi entre a ABB e Rio Branco. As equipes chegaram empenhadas para conquistar a última competição do ano. É uma competição forte para as equipes mostram o seu potencial. E é um campeonato muito disputado. O campeonato vem sendo bem organizado com a bolha na frente da federação. E as equipes cada vez mais estão se organizando. Só quem cresce é o handebol acreano. Com os jogadores em quadra, o time bancário mostrou superioridade e venceu o Rio Branco pelo placar elástico de 21 a 10. No outro jogo, o Atlético Acreano Uninorte também goleou e venceu o Atlético Juventus por 23 a 10. O campeonato é uma realização da Federação Acreana de Handebol com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. O campeão e o vice vão representar o estado na Copa Amazônia do ano que vem. Nós estamos aí esperando que as equipes venham bem preparadas, né? Para que o nível seja bastante bom. Para que a competição seja realizada até o final, numa harmonia positiva. E que no final vença o que melhor, o que menos errar e a melhor equipe. Os próximos duelos ocorrem hoje, a partir das duas horas da tarde, no ginásio Álvaro Dantas. As equipes femininas Atlético Juventus e Ressaca, de Brasileia, se enfrentam. Depois, entram em quadra no masculino Rio Branco e o Ressaca. Fechando a rodada, a ABB tenta mais uma vitória, agora contra a Ponte Preta. E o Acre não foi bem na fase nacional dos Jogos Escolares Sub-17, realizados em Belém, no Pará. Nossos atletas conseguiram apenas uma medalha de prata no basquete masculino. Os Jogos Escolares da Juventude Sub-17 chegaram ao fim no último domingo e o Acre voltou de Belém somente com uma medalha. O time de basquete do Servi conquistou o segundo lugar da competição e teve dois atletas indicados para a Seleção Brasileira Sub-18. No segundo lugar do basquetebol, a equipe que competiu para a disputa do título foi uma equipe do Ceará, onde o técnico é nada menos que o técnico da Seleção, até 18 anos, de basquetebol nacional. Mesmo com o desempenho melhor dos jovens de 12 a 14 anos, que conquistaram até um ouro no futsal, o coordenador dos Jogos no Acre, Alan Ferreira, explica o motivo da diferença no quadro de medalhas. Essa competição é uma competição mais difícil, é uma competição onde nós vamos encontrar os atletas já com uma formação técnica maior, atletas de alto nível. Nós tivemos aí, os alunos que tiveram na natação, encontrado simplesmente um rapaz que bateu o recorde sul-americano do César Cielo, nada menos que isso. A avaliação, no entanto, é favorável, já que em 2013 o Acre ganhou o maior número de medalhas se comparado aos anos anteriores. Agora, a Secretaria Estadual Adjunta de Esportes pleiteia sediar os jogos aqui em Rio Branco. Mas, por enquanto, isso é apenas um projeto. A novidade é que nós estamos agora fazendo um estudo, ver se é possível o Acre se candidatar para 2015 para sediar os jogos escolares. Na verdade, vamos fazer isso com muita calma, com muita sabedoria. O governador pediu que a gente fizesse esse dever de casa e vamos analisar com muita calma. Nós temos até janeiro para apresentar se vamos ou não concorrer para sediar os jogos escolares de 2015. Na prorrogação, a ABB ganha a vaga na final do Estadual de Futsal. Na semifinal, o time bancário superou o Amazônia num jogão, como nos mostra o repórter Jardel Angelim. Um jogo com cara de decisão. Foi assim a partida de volta entre a ABB e a Amazônia, válida pela semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão. O ginásio do SESI recebeu um grande número de torcedores na noite desta quinta-feira, a maioria deles do Amazônia. Com a bola rolando, as equipes se estudaram bastante. No jogo anterior, o time bancário derrotou o Amazônia por 7 a 1. Mas dessa vez, a história foi outra. Quando todos pensavam que a equipe da ABB venceria fácil, ela só marcou um gol no primeiro tempo, com o Thiago em uma sobra do goleiro. 1 a 0. Destemido, o Amazônia passou a buscar o resultado, já que a ABB jogava pelo empate. E não demorou para o time chegar à igualdade no placar, com o Eric, 1 a 1 e explosão da torcida. Logo depois, o mesmo Eric colocou uma bola na trave. A pressão só aumentava. A primeira etapa terminou empatada. Na volta do intervalo, brilhou a estrela do goleiro Anailton, do Amazônia. Com boas defesas, ele segurou o resultado e formou um paredão debaixo da trave. Nessa cobrança de falta, o arqueiro fez duas defesas importantes. E goleiro bom também tem sorte. Dessa vez, o travessão ajudou. Agora no chute de Alex. E depois de tanto lutarem, Daniego travou uma bola com o Jefferson e fez o gol da virada para, mais uma vez, levar a torcida ao delírio. A ABB 1, a Amazônia 2. Com esse resultado, o jogo seguia para a prorrogação e novamente a ABB tinha a vantagem do empate. Nesse momento, chegou a hora da torcida ajudar o time. Quando o técnico Ed Carlos, do time bancário, pediu tempo, os torcedores fizeram muito barulho para atrapalhar a conversa da equipe. O duelo terminou e seguiu para a prorrogação. No tempo extra, a ABB mostrou toda a sua superioridade, com mais fôlego, jogou um banho de água fria no Amazônia. O Wilton fez o primeiro gol do campeão da Liga Norte. E o Wilton aproveitou o descuido do goleiro Linha para fazer o segundo de longe, com o gol vazio. 2 a 0 na prorrogação e classificação mais uma vez para a final. Com a vaga garantida na decisão, agora é esperar para ver quem será o adversário do jogo entre Verona e Madureira. Eu acho que a gente suportou bem a prorrogação. Algumas falhas individuais e coletivas também nós deixamos de aproveitar, mas o objetivo foi feito, que era chegar na final. Agora, se preparar para a final, tem preferência de Travacá ou Senna Madureira? Essas horas não tem preferência, né? Qualquer equipe que vier é final, final de campeonato não tem como escolher ninguém, mas espero que o time que vier, nossa equipe, suporte bem e consiga sair campeão. Foi bastante complicado, a primeira partida a gente perdeu com bastante diferença, mas trabalhamos aí, ganhamos no jogo, mas infelizmente na prorrogação não foi possível, mas que Deus abençoe a todos aí, que tenham um bom campeonato. Na final, tem mais emoção. A outra vaga na final do Estadual de Futsal será decidida logo mais às 8 da noite em Tarauacá. O Verona recebe o Madureira. Os visitantes jogam pelo empate para ficar com a vaga. Já o Verona precisa vencer no tempo normal para poder aí sim jogar pelo empate na prorrogação. Promessa de um jogão hoje à noite em Tarauacá. A seguir no Gazeta Esporte, os detalhes da eleição para a escolha da nova diretoria do Rio Branco. E ainda, o goleiro acreano pode conquistar o título da Copa do Brasil com a camisa do Huracão. Voltamos já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho